Prezado internauta, Senhor, Senhora, Jovem e Criança Nós estamos aproximando o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo É maravilhoso este dia Lembre-se, lembramos dos anjos e santos de Nosso Deus Principalmente da corte angelical que apareceram àqueles pastores de Belém Anunciando o nascimento de Jesus Onde eles disseram com toda alegria Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade Creio, prezados irmãos e irmãs O Natal de Jesus é a manifestação do carinho de Deus para com todos nós Amemos Nosso Senhor Jesus Amemos a nossa igreja, a igreja apostólica Igreja da Santa Vorroso Consolador e do profeta Santo Irmão Alto Nosso Senhor Jesus Amemos a nossa igreja, a igreja apostólica Amemos a nossa igreja, a igreja apostólica Amemos a nossa igreja, a igreja apostólica